Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal galera, hoje estamos aqui no PC galera, vocês podem ver, já fui morto por um zombie wyvern, level 780 velho, dá uma olhada nesse bicho. Mano, estamos com um novo mapa, Island galera, o nome do mapa, Shigo Island, no caso é Shigo, S-H-I-G-O Island, então galera, é um novo mapa, um novo mod para o Ark aqui do PC e hoje nós vamos tentar fazer a nossa base galera, vamos começar a nossa nova série chamada Terra de Mods galera. Vamos tentar nascer aqui ó, Mizuka 1, 1 médio, vamos ver o que acontece aqui galera, eu não conheço, na minha concepção é novo, mas o pessoal falou que já está jogando faz tempo, então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Já tem algumas bases ali, com proteção e tal, é um lugarzinho bacana, tem montanha, existem algumas regras tá, você apertando o delete aqui tem algumas informações do servidor e vamos às regras né. Fica proibido construindo as montanhas, cavernas, spawn de recursos e spawn de bosses. Por favor, não bloquear caminhos para outros jogadores, ao usar a arena para invocar bosses, por favor, esperar tua vez ou perguntar no chat se no caso está disponível. Proibido roubar bosses ou dinossauros que possam estar sendo tamados ou sendo mortos para outro jogador primeiro. Está proibido ficar tamando dinossauros e deixar jogo no mapa né, no caso limite de 50 bichos e tal e algumas outras coisas aqui, vamos lá. Galera, lembrando que esse aqui é um servidor muito bacana que eu entrei, eu acho que foi um dos que mais se adaptou com o meu tempo né. O pessoal tinha até comentado, você não vai entrar no servidor? Entrei cara, estou no servidor. E aqui o servidor por enquanto está tranquilo cara, dá uma olhada aqui. Tem algumas bases aqui, outra ali. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se dá para... Estou apertando o E para mais opções, mas ele não dá mais opções. Demolição em 9 horas, 9 dias e algumas horas. Vamos ver aqui. Ah lá, não dá mais opções, mas tudo bem, vamos lá. Galera, a gente precisa achar um lugar para a gente estar fazendo a nossa base. Mas lembrando que esse servidor aqui tem bastante mods tá, uns mods bem bacanas, então a gente vai ter que ficar meio atento. Está dando em média galera, como meu PC é bem fraquinho, está dando em média 20, 30 FPS. E então eu vou tentar dar uma melhorada na imagem do jogo, vou tentar trazer um para vocês. E essa série, que dia metralha vai estar saindo essa série? Oi, e aí cara, beleza? Vamos terminar o nosso primeiro bicho, vamos ver quanto que está demorando o tummy galera, vamos lá. Deixa eu ir aqui no inventário, está dando umas travadas, não sei se vocês notaram. Ó, a nova atualização galera, trouxe esse inventário completamente confuso na minha cabeça aqui, que o tio metralha é meio devagar, está ligado? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Oh, domesticação está rápido para caramba velho, esse aqui é um level 90, vamos lá. E aí tiozão? Vamos colocar aqui o nome dele de... Boludo. Como assim metralha boludo? Não, o cara é boludo velho. Vamos lá, deixa eu colocar comida no inventário dele já. Ainda pula ainda cara. Vamos lá, deixa eu colocar no inventário dele algumas frutinhas aqui. Olha o inventário do bicho, inventário do bicho aqui cara. Olha o inventário, o inventário é monstro hein. Vamos lá, colocar mais uma frutinha, colocar mais frutinha aqui, beleza. Deixa eu dropar isso. Não, isso aqui é a transferência, né metralha? Dropar, qual botão que dropa galera? É o O? É o O galera. É o O, isso aqui eu não vou dropar, isso aqui eu não vou dropar. Vamos ver fabricando, o que dá para nós fazer. Armas, estrutura, não liberei nada cara. Cozinhando, dá para fazer. Aqui ó galera, tem algumas coisas aqui ó, madeira. Né, no caso, vamos lá. Deixa eu ver aqui, fabricando. Beleza, cozinhando, armas, diversas armaduras, celas, consumíveis. E agora galera, onde é que eu vou aqui, primitivo? Distância, ataque. Ah, tá aqui galera, o ataque tá aqui cara. Vamos lá, vamos lá. E aí tio, você vai me seguir, como é que é? Qual que é o botão que segue cara? Ele tá me seguindo? Deixa eu ver aqui. Não, não quero rejeitar não cara. Tá, vamos ver, ordem para me seguir. Vamos lá, me segue. Não, você tem que me seguir, ordem para me seguir. Pronto, tá seguindo, vamos lá. Vamos ver qual é a velocidade dele. Ixi mano, vou deixar esse bicho aí, tchau. Fica aí. Galera, vamos dar uma olhada primeiramente no mapa. Vamos dar uma vasculhada. Vamos construir base assim logo de cara. Lembrando que não podemos estar travando respawn galera. O mapa tá bem, bem da hora cara, dá uma olhada. Tá bem show mesmo cara. Vamos ver se a gente consegue mandar pelo menos uns 30 FPS aí cara. Porque tá caindo pra caramba velho. Então já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série E, Terra de Modos está de volta. Uma das séries que vocês pediram para o tio Metrado, o tio Metrado atendeu cara. Quantos players tem aqui cara? Não dá nem, nem sei quantos players. Tem uma base ali, tem um Raptor ali, coisa linda. Deixa o Raptor ali. O que é aquilo velho? O que é aquilo? Olha só galera. Aqui vai ser meio perigoso a gente ficar né. Aqui vai ser meio perigoso. Dá uma olhada ali. Eu vou ver esse bicho de perto galera. Eu vou dar uma olhada naquele bicho de perto. Mesmo que eu morra. Oi. Cara, olha que bicho. Olha só cara. Isso aí é um mod cara, não tem. Vamos ver. Olha só o tamanho desse bicho cara. Será que ele ataca? Vamos ver se ele ataca. Ai Raptor. Raptor. Ah não, Raptor não. Nossa velho. Tinha que ir dentro de sabre 420. Você é louco velho. Você é louco mano. Vamos lá galera. Vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos ver se... Vamos nascer aqui pra baixo então. Aqui pra cima tá meio perigoso. Né? O metral é aquela delícia né mano. Já nascemos aqui próximo de várias bases. O cara tem dragão. Tem de tudo aqui cara. Ah. Ah, beleza cara. Eu acho que eu vou fazer ali em cima daquela montanha. Eu vou fazer ali mesmo cara. O cara modificou o mapa completamente velho. Tem alguns bichos ali. É, ele fechou a base ali ó. A base dele tá bem fechadinha cara. O que é aquilo cara? É um drop? É um drop cara. Olha o drop. O jeito que é diferente cara. Tem um dodô ali cara. É isso? Você é louco velho. O que é isso? 35 level. Tem que ter level 35 pra abrir. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Vamos inventar aqui. Deixa eu desbloquear. Vou desbloquear a vida. Vou desbloquear. Cadê o dano? Peso né? Vamos colocar um pouquinho de peso. Não. Vixe, não cheguei nem perto do que eu queria galera. Eu vou liberar as coisas de pedra galera. Vou liberar isso aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente vai liberar. Vamos precisar disso aqui. Disso daqui. O bumerangue pra estar adormecendo os bichos daqui. Cemente em peixe. Pólvora. O que mais? Barraquinha não. Dá pra fazer até as casas de... Como é que chama galera? Tô louco cara. Eu tô com fome velho. Olha que louco velho. Deixa eu pegar umas frutinhas aqui pra mim comer. Galera, eu tô impressionado. Mapa bem zica mesmo. Bem da hora. Caraca velho. Dá uma olhada naquilo ali mano. O cara deve ter bicho pra caramba ali mano. Dá uma olhada naquilo ali velho. Vou comer um pouquinho de frutinha aqui galera. Pra mim ficar sossegado. Eu vou tirar uma tumba aqui cara. Gostei desse negócio aqui. Toca até uma musiquinha cara. Dá uma olhada aqui. Olha só. Caraca mano. Dá uma olhada aí. Show de bola cara. Vamos que vamos. Galera, vamos dar continuidade né. Não vamos ficar andando. Posso ser que esse primeiro gameplay seja só mesmo por curiosidade cara. Porque mano, tá zica pra caramba. Vou chegar perto daquela base. Com certeza vocês vão falar assim. Metário. Chega perto daquela base pra nós ver o que que tem lá. Cara, dá uma olhada naquele cogumelo gigante lá na frente. Dá uma olhada naquilo lá cara. Não vai dar pra gente ver galera. Dá uma olhada ali. Não vai dar pra gente ver. Deixa eu já começar a liberar os itens aqui galera. Vou tacar um pouquinho mais de peso. Vamos ver. Deixa demorar um pouquinho pra gente liberar as coisas. Vamos começar a construir galera. Porque senão eu tô na roça. Vamos lá. Vamos ver o que que dá pra gente ir fabricando. Armas. Primitivo. Ataque. Vamos lá. O que que falta? Falta madeira e palha galera. Madeira e palha. Então vamos meter soco aqui pra tudo quanto é lugar. Vamos tentar subir ali naquela parte das árvores ali em cima. E vamos fazer uma base ali em cima já. Né. Eu não sei nada. Onde é que tem metal. Onde é que tem polímero. Onde é que tem nada galera. Então a gente vai aprender junto aqui. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu já fazer. Deixa eu ver aqui. Fabricando. Vamos lá. Beleza galera. Já fiz aqui. Deixa eu já colocar aqui. Vamos que vamos galera. Já temos a nossa primeira picareta cara. Grande coisa né metralha. Grande coisa né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar alguma coisa aqui. Aqui é um lugarzinho bem rente cara. Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. O cara de piteiro passou ali na frente. Dá uma olhada. O cara tem a base dele ali. Quer dizer. A galera tá ativa galera. A galera tá jogando. A galera tá curtindo. Eu vou vir aqui galera. Deixa eu ver que negócio aqui. Só que dá uma olhada aqui debaixo da água. Pra ver. Olha só. Um lugarzinho rente também. Pra tá fazendo a base aquática. Vamos lá. O cara fez um sistema de domesticação aqui. É um trap. E tem bicho lá cara. Tem bicho lá. Vamos lá. Vamos pegar pedra aqui. Pra gente já fazer o machado. Já começar nossas atividades ali cara. Deixa eu já aumentar um pouquinho a estamina também. Queria a estamina. Beleza. Galera. Ficou muito top esse sistema aqui novo. Ficou muito top mesmo. Eu vou dar uma olhada naquele cogumelo ali cara. Peguei alguns silux aqui. Cara apertei o botão errado aqui. Desculpa. Apertei o botão errado galera. Tudo mais é na curiosidade aqui. Vamos lá. Vamos fabricar aqui. Cadê? Deixa eu fabricar aqui. Galera. Uma das coisas que me deixou meio assim. É que não sei quantos que dá pra construir cara. Vamos lá. Deixa eu aumentar a vida. Aumentar a vida. E vamos que vamos galera. Deixa eu pegar e colocar aqui. Uma chave aqui. Deixa eu colocar a lança aqui. Aumentar o dano agora né galera. Que a gente vai precisar de dano. Agora a gente vai subir de level rapidinho. A gente tá fazendo algumas coisas aqui. Vou esperar subir todo o level. Terminar de construir todas as... Aê galera. Vamos que vamos. O peso tá... Eu tô ouvindo barulho de bicho aqui cara. Bicho hostil ainda hein. Pronto. Já era galera. Já fizemos tudo que a gente precisava. Agora eu vou... Ponhar o número 3 aqui. Vamos lá. Fiz 8... 8 lanças de madeira aqui com pedra. E vamos que vamos galera. Vamos dar aquela corridinha marota por aqui. E vamos ver o que que temos atrás dessas montanhas. Temos um trike. Temos um bicho gigantesco voando ali que eu vi. Temos um cogumelo gigante. Temos um carno lá na frente. Olha lá. Viu galera? Olha lá ó. Olha o tamanho daquela borboleta velho. Olha o tamanho daquela borboleta velho. Vocês viram só? Olha só velho. Eu não vou fazer base aqui não cara. Aqui é Redwood cara. Onde tem os cogumelos acabamos de conhecer o Redwood. Gostei aqui cara. Será que pode fazer aqui na Redwood base? Será que pode? Gostei daqui cara. Vamos ver se os piteiros tem aquele sistema de tummy. Quando a gente encosta igual os animais. Porque tem alguns lugares que eles fizeram esse estilo de tummy. Tá ligado? Então não sei. Não estou vendo base aqui cara. Eu não estou vendo nenhuma base aqui. Eu acho que... Olha só o tamanho daquela mariposa galera. Eu estou ouvindo barulho aqui. Não sei que porra. Ah é o piteiro aqui cara. É o piteiro. Cara eu estou mais na base da curiosidade. Esse primeiro gameplay galera. Para mim é tudo novo. E aí irmão. Beleza? E aí? Cara eu estou tentando falar com o cara aqui. O cara vazou velho. Cadê ele cara? Ele sumiu cara. O cara sumiu. Eu nem sei onde é que ele foi. Olha lá. Eles estão conversando entre eles galera. Quer dizer. Eu acho que deve ser um pessoalzinho. Faz tribo aí e tal. Galera. Eu preciso ver onde é que eu vou fazer a base galera. Mas aqui. Redwood por enquanto. Parece ser um lugar mais tranquilo. Eu acho né. Só preciso dar um olhar. Ai mano. 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 Não. Não. Caraca velho. Caraca. A carne no level 500 e pouco. Você é louco mano. Vamos lá. Vamos explorar galera. Agora nós vamos lá para cima. Sunato médio cara. Sunato hard? Não. Vamos no sunato médio aqui em cima. O último lugar que a gente vai estar explorando. Base galera. Tem essa. Oi tartaruga. E aí tudo bem? Vamos ver aqui. Tem a tartaruga aqui. Tem bichinha ali de boa. Cara. Aqui é um lugar perfeito. Acho que eu nasci. Apesar que é respawn né galera. Então eu não posso. O que é aquilo lá cara? O que é aquilo lá velho? Dá uma olhada lá. Por isso que é chamado terra de mods galera. Essa série aqui vai ser uma das séries que eu vou dar continuidade. O que é aquilo velho? Dá uma olhada ali. Dá uma olhada naquilo ali velho. É como se fosse um raptor transparente. Para tomar um bicho daquele ali o cara tem que ser muito zica velho. Deixa eu ver aqui. Vou passar por aqui. Cara. Olha só cara. Divisa do gelo. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma volta por aqui. Galera. Posso ser que eu nem encontre o lugar de fazer a base. Mas aí vocês viram aí um pouco do mapa tá. E eu quero que vocês me deem dicas. Metralha. Faz a base em tal lugar. E quem conhecer um pouco do mod tá. Passa o mod aí. Passa as coordenadas aí. E fala. Metralha. Eu conheço o mod. O mod é legal. O mod é isso. O mod é aquilo. Tá ligado? E a gente tenta fazer alguma coisa. Olha o tamanho da base do cara. Dá uma olhada no tamanho da base do cara. O cara já deve ter feito. Vamos ver se o Trike doma por. Vamos lá. Aí ó. Doma sim ó galera. Então quer dizer. Automaticamente a gente tem uma vantagem de domesticação de bichos básicos. Porque no caso seria bichos básicos. Pra gente tá domesticando desta forma. Mas em todo caso galera. Eu vou fazer uma base ali cara. Eu não sei se o cara vai deixar. Se o cara não vai. Olha o cofre aqui. É o cofre. É isso aí. Olha só. Sistema aí. Totalmente modificado velho. Caraca. Cara. Mas apesar que se eu fizer base por aqui. Eu tô na roça né. Eu tô perto do gelo aqui. Mano. É muito lugar. Muito lugar reto tá. O mapa é muito bom. Muito lugar plano. Pra tá fazendo base. Logicamente que a gente vai apanhar. Vamos morrer. Vamos precisar conhecer o mapa. Vai ter um Glamy Prey. Que eu vou tá fazendo. Reconhecendo o mapa. Que eu vou tá dando umas voltas por aí. Andando pra lá e pra cá. Andando pra lá e pra cá. Tá ligado? Então a gente vai pegar. Opa. O que que eu apertei aqui cara? Tá. Não dá pra eu não fazer ainda. Tem que pegar palha. Galera. É mais conhecimento meu. O cara fez uma basezinha ajeitada aqui velho. Temos as ruínas ali ó. É ruína? O cara fez uma base. Não. O cara fez uma base e colocou as... Ixi. Pega umas taxas. Apesar que se ele vir aqui no último aqui ele vai me pegar. Vem. Vem. Rouba eu filho. Rouba eu. Rouba eu. Isso. Vem. Vem. Tiozão. Vem. Vem que é tua Tafarel. Ô louco velho. Que isso mano. Ô. Que porra. Ah não mano. Você deu um olhar. Ô louco velho. Você viu o que que aconteceu ali? Eu pego umas taxas. Pegou e pau. Só uma pancadinha. Olha lá. 649 ele deu de dano em mim. Vocês viram lá na frente galera? Lá foi onde é que eu morri cara. Eu nem sei se eu domei ele cara. Com certeza não. Olha só que piteiro lindo velho. Eu vou morrer para aquele Raptor ali galera. Eu quero ver aquele piteiro. Ah não. Olha lá. Ixi. Ixi. O piteiro já está que está bagaçando ali cara. Deixa eu sair fora desse Raptor. Cara. Muita novidade para um cara só. Olha só o Raptor. O Raptor galera. O Raptor é meio parrudo cara. Ele me viu ou não? Ainda não. Ainda não galera. Se ele não me viu eu vou correr para cá. Se ele não me viu eu vou correr para cá. Galera. É só morrendo velho. Vocês viram os levels dos bichos cara? Os levels parrudo. Level nervoso. Que isso? Que porra é essa mano? Din 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 din. É a musiquinha do boss cara. Tem boss aqui. Tem boss aqui. Tem águia ali. E tem a musiquinha. Musiquinha alta hein. Sai daí musiquinha. Cara aqui. Olha só. Olha só cara. Olha só. Olha só cara. Olha o Raptor ali. Cara. Que isso meu irmão. Eu estou escutando bicho atrás de mim cara. Eu estou escutando bicho. Eu estou escutando de tudo aqui cara. Estamina acabou. Estamina. Estamina acabou. Cara eu estou preocupado velho. Não vai dar para jogar. Não vou fazer base não galera. Eu estou só de rolezinho. Próximo gameplay prometo para vocês que a gente vai estar fazendo uma base bem bacana tá. Eu vou estar vendo aqui uma localização. Tem umas localizações bem zica. Que nem aqui ó. Olha que localização zica. Aqui. Deixa eu ver o piteiro galera. Tem carne ali cara. Dá uma olhada ali velho. Tem carne ali. Deve ser level 1 milhão. Tem piteiro ali embaixo. Eu pego umas táxas e só me dê um tapa velho. Só um tapa. Chega aí. Chega aí piteiro. Chega aí piteiro. Só quero ver se você doma no passivo também. Doma no passivo também galera. Isso é muito bom galera. Porque normalmente os bichos mais chatos de domar no caso seriam os boss né. Os bichos de mod. Esses aí são mais difíceis de estar tamando tá. Então a gente vai. Mas como que eu vou conseguir matar galera. Eu preciso subir de level. Próxima sexta-feira mais um gameplay tá. Hoje foi mais a nível de curiosidade. Saber como é que é o mapa. Sentir o drama do mapa. O mapa tá zica mesmo. Tá difícil tá. E eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá galera. Tem uns bichinhos pra lá. Tem uns bichinhos pra cá. E aqui seria um lugar ideal pra fazer uma base. Mas eu não vou fazer hoje. Porque eu vou deixar pro próximo gameplay. E já sabe né. Mete o dedo no like. Apoie a série. Ajuda a gente galera. A chegar. O maior número de like cara. Eu ouvi um bicho aqui atrás de mim cara. Opa. Tô até me cagando de medo cara. Mas galera. Já sabe. Mete o dedo no like. Apoie a série. Tamo junto. É nóis. Valeu Metal Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E tamo ali ó. Ó o bronto velho. Olha um bronto. Que level que é aquele bronto cara? Vamos ver esse bronto aí. Olha o le... Olha o bronto cara. Deve ser... Esse aqui deve ser um bronto... Bronto de fogo. É isso? Olha o carno lá na frente. Tretando com... Level alto. Level 870 só galera. Level 870. Olha o carno ali. Olha o carno ali. Caraca velho. Dá uma olhada nesse bronto. Dá uma olhada. Cara. Vou ficar aqui. É a tumba e meio ó. Olha só por baixo da terra galera. Tamo junto. É nóis. Valeu Metal Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. No língua. É nóis. Vamos lá. war. É nóis. Ia lining.